A polícia da Sérvia desencadeou nesta quinta-feira uma operação contra o crime organizado e o tráfico de drogas que envolve diversos clubes de futebol do país, entre eles o Estrela Vermelha e o Partizan de Belgrado, as duas principais equipes. Foram 17 detidos na ação que mira criminosos infiltrados nas torcidas. O país tem histórico de associação entre gangues e organizadas de clubes que são conhecidas por serem violentas e ligadas a grupos ultranacionalistas. A polícia da Sérvia desencadeou nesta quinta-feira.